Os lusitanos encontram-se aqui já noutra zona, aqui neste Largo, onde decorre, na abertura da 16ª Feira Gastronómica Cultural de Alveca, agora aqui neste Largo, onde há muita gente já a jantar, a associar-se, e então os lusitanos fazem questão de visitar todas as tasquinhas e aqui estão também a tocar para esta gente estar a saborear uma refeição. Associação dos Melhoramentos do Tubarão, é este o nome desta vez. Associação dos Melhoramentos do Tubarão. 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 Amém. 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 Amém.